Pedem-nos que representemos graficamente este sistema de equações e identifiquemos o número de soluções que tem. O sistema de equações é este. Querem que representemos graficamente cada uma destas equações e pensemos nas soluções. Vou reescrever a primeira equação. Vou representá-la graficamente na mesma cor com que a vou reescrever. A primeira equação já está na forma de equação reduzida da reta. y é igual a 3x mais 1. Vemos que o declive, ou m, é igual a 3 e que a ordenada na origem é igual a 1. Deixem-me escrever isto. Isto é o declive. Chamei-lhe m, porque costumamos dizer y é igual a mx mais b. Podemos representar graficamente. Olhemos para a ordenada na origem. O ponto 01. Este é o ponto 01. Este é o eixo dos y e este o dos x. E o declive é 3. Significa que, se o deslocamento for de uma unidade no sentido positivo do eixo dos x, terá de haver um deslocamento de 3 unidades no sentido positivo do eixo dos y. 1 no sentido x, 3 para cima. Se houvesse um deslocamento de 2 unidades no eixo dos x, haveria um deslocamento ascendente de 6 unidades no eixo dos y. 6 unidades para cima. Assim, 6 sobre 2 é o mesmo que 3. Do mesmo modo, se recuássemos uma unidade, se houvesse um deslocamento de menos 1 no eixo dos x, teria de haver um deslocamento de menos 3 no eixo dos y. Menos 1, menos 3. Menos 3 a dividir por menos 1 é 3. Se houvesse um deslocamento de menos 2 em x, haveria um deslocamento de menos 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 no eixo dos y. Temos estes pontos ao longo da reta. Já podemos ligá-los. Vou fazer isso. Ligar os pontos o melhor possível. A ideia era isto ser uma reta e não uma curva. Não tenho uma mão muito firme, mas acho que dá para... Vou fazer um pouco melhor. Acho que consigo fazer melhor. Vou traçar... Não, está pior. Última tentativa. Não correu bem. Última tentativa. Esta é que é a última tentativa. É a última tentativa. Pronto. Já temos a primeira reta. y igual a 3x mais 1. Agora vou fazer a segunda. Está escrita numa forma parecida com a forma canónica. 2y mais 4 é igual a 6x. Queremos passar isto para a forma de equação reduzida da reta. y igual a mx mais b. Podemos começar por subtrair 4 ambos os lados, para que este 4 passe para o outro lado. Vamos subtrair 4 ambos os lados desta equação. No lado esquerdo ficamos com 2y e no lado direito ficamos com 6x menos 4. 2y é igual a 6x menos 4. Depois, para isolarmos y no lado esquerdo, só temos de dividir tudo por 2. Vamos dividir tudo por 2 e dá... y igual a 3x menos 2. y é igual a 3x menos 2. É esta a segunda equação, na forma de equação reduzida da reta. É exatamente a mesma coisa. A ordenada na origem é menos 2. Aqui é menos 1, aqui é menos 2. E o declive é 3. Reparem que o declive é igual ao da outra reta. Terá a mesma inclinação. Se avançarmos uma unidade no sentido do eixo dos x, subimos 3 unidades no sentido do eixo dos y. 1, 3. Avançamos uma unidade, subimos 3. Se recuarmos uma unidade no eixo dos x, descemos 3. Recuamos uma, descemos 3. Assim. Se ligarmos os pontos, ficará assim. Vou tentar traçar uma reta direita. Pusemos a segunda equação, 2y mais 4 igual a 6x, na forma de equação reduzida da reta. E representámos-la em gráfico. O objetivo deste exercício é identificar o número de soluções que este sistema tem. A solução de um sistema de equações é um valor de x e y que satisfaça ambas as equações. Se houvesse um valor de x e de y que satisfizesse ambas as equações, o ponto de coordenadas x e y teria de estar em ambas as retas. Porque esta reta azul representa todos os pares ordenados x e y que satisfazem a primeira equação. E a reta vermelha representa todos os pares ordenados x e y que satisfazem a segunda equação. Se houvesse um par ordenado que satisfizesse ambas, teria de estar em ambas as retas. Ao olharmos para aqui, vemos algum ponto que esteja em ambas as retas? Não. Estas duas retas nunca se interceptam. Um ponto de intersecção é um ponto comum a ambas as retas. Não há intersecção. Não há intersecção. Portanto, não há nenhuma solução para este sistema de equações. Não há solução. Sabemos isso porque estas duas retas nunca se interceptam. Nem precisávamos de representá-las graficamente. Bastava vermos que são duas retas diferentes, com ordenadas na origem distintas, mas com o mesmo declive. Se tivermos duas ordenadas na origem e o mesmo declive, teremos duas retas que nunca se interceptam. E se representarem um sistema de equações, esse sistema não tem solução. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.